Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Estou tentando trazer uns conteúdos novos, diferentes aqui para o canal, então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E também por quê? Porque o ano novo está chegando, falta aí super pouquinho para 2018 começar e por que não fazer algumas coisas ainda em 2017 que podem fazer 2018 ser ainda melhor e mais produtivo, né? Então por isso aí vão oito coisas que você pode fazer para começar 2018 com o pé direito. Bom, a primeira coisa, se você já pretende começar a se planejar desde o primeiro dia do ano, eu aconselho que você já faça isso já. Se não, você pode fazer até ali no início do ano se você pretende começar a se planejar só a partir do momento que começarem as suas aulas ou que você começar a trabalhar. Mas eu sugiro que você já organize um planner ou a maneira que você vai se organizar no próximo ano com a sua agenda. Então eu já tenho um planner aqui que eu ganhei de presente, que é da Imaginário, então eu já estou tentando ver como ele é por dentro, me familiarizando com ele para começar já no primeiro dia do ano, porque eu sou a louca do planejamento. Eu amo, eu estou cada dia amando mais essas coisas de se planejar, de ser produtivo, essas dicas e essas coisas. E eu também tenho esses blocos aqui de planejamento semanal e de planejamento diário, que também eu com certeza vou usar muito. Então por enquanto eu estou me preparando com esses. Talvez eu ganhe um planner de Natal, porque eu já ouvi boatos aqui na minha casa. Mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Então, até o momento eu estou me preparando com esses dois planners. E mesmo que eu ganhe mais um, eu com certeza vou continuar usando esses dois. Pelo fato desse aqui ser super pequenininho e fácil de transportar. E esses blocos serem super práticos e muito fáceis de utilizar também. Bom, a segunda coisa produtiva que você pode fazer para o próximo ano é estabelecer as suas metas. É decidir tudo o que você quer para o próximo ano, as coisas que você quer atingir. Não precisam ser necessariamente coisas materiais, mas podem ser, por exemplo, eu quero ser mais consistente, eu quero ser mais persistente, eu quero ter mais paciência, eu quero me irritar menos, eu quero ser mais carinhosa, eu quero participar de mais projetos sociais. Enfim, é estabelecer todas as suas metas, todas as coisas que você tem vontade de fazer para o próximo ano. E realmente, a partir do momento que você estabelecer essas metas, para daí conseguir cumpri-las. Porque para cumprir alguma coisa, você precisa estabelecer o que você quer. Bom, a terceira coisa, então, é fazer uma lista de livros, filmes, séries e todas as coisas que você quer assistir. Documentários, tudo. Faz uma lista de absolutamente todas as coisas. Primeiro, porque você já pode começar a assistir essas coisas que você tem vontade, às vezes nem lembrava. Agora já, no final de 2017. E também para você poder cumprir outras coisas em 2018. E também com música, livros, filmes, séries, documentários. Você consegue aprender coisas novas todos os dias, que também, para mim, é uma meta pessoal. Aprender coisas novas todos os dias. E pode ser uma coisa que você queira estabelecer em 2018. Então, fica aí a dica de fazer uma lista com todas as coisas que você quer assistir, que você quer escutar, podcast e tudo mais, a fim de aprender uma coisa nova todos os dias. A quarta coisa, pode parecer uma coisa um pouco fútil ou inútil, mas se você parar para pensar, pode fazer muito sentido. Que é atualizar as suas fotos de perfil nas redes sociais. Você pode aproveitar as festas de final de ano, que a gente se arruma para ficar em casa, e aproveitar para tirar algumas fotos suas, e atualizar todas as suas fotos de perfil. Eu vou te dar um exemplo do porquê eu gosto de fazer isso. No final, no início de 2017, eu cortei o meu cabelo, mais ou menos, nesse comprimento. E eu tinha o cabelo, mais ou menos, nesse comprimento. Se eu mantesse fotos de 2016, no caso, como meu perfil, eu teria fotos com o cabelo desse comprimento. E se eu mantivesse fotos de 2017, do início de 2017, eu teria fotos com o cabelo desse comprimento. Então, eu sempre gosto de manter atualizadas minhas fotos de perfil, para as pessoas realmente saberem como eu estou naquele momento. Por exemplo, se eu conheço uma pessoa nova, ela vai realmente me ver através da minha foto de perfil, e não vai, tipo, ver uma pessoa que eu, entre aspas, não sou mais. Porque a gente faz sempre constante mudança. Então, por exemplo, eu já fui bem mais loira, agora eu estou bem mais morena, já tive o cabelo mais curto, mais comprido, já tive gostos diferentes para maquiagem, para roupas. Então, eu acho sempre super legal você estar atualizando a sua foto de perfil para recomeçar um ano do jeito que você quer, assim, do jeito que você é e que você está realmente. A quinta coisa, uma coisa que eu faço há muito tempo, e que eu acho super legal, é uma ideia ótima, na verdade, é fazer uma limpa na sua caixa de e-mail. Eu não só digo a limpa de, por exemplo, deletar os e-mails, ou ir na sua caixa de spam e deletar todos os spams. É você ver, sabe aqueles e-mails que você recebe, por exemplo, de lojas, que são automáticos porque você se cadastrou? É ver se você realmente quer continuar recebendo esses e-mails, e se você não quer, é só clicar neles e descer lá e desativar a assinatura, que você, com certeza, vai parar de receber. E também dá para ir nas configurações do e-mail. Eu não sei bem exatamente como faz isso, mas eu sei que dá. Para você ir nas configurações dos seus e-mails, e diminuir a frequência com que você recebe esses e-mails. Então, por exemplo, se você recebe e-mails de uma loja todos os dias, você pode começar a receber e-mail deles com menos frequência, se isso te incomoda. Então, fazer essa limpa na sua caixa de e-mail, deixar ela preparada para o novo ano, que com certeza você vai receber e-mails de pessoas diferentes, vão acontecer novas coisas, para você não ficar, tipo, atolada naquela caixa de e-mail do ano anterior. A sexta dica também é uma coisa que eu faço todo fim de ano, ou início de ano, ou no meio do ano. Toda vez que eu quero me renovar e que eu acho que eu tenho que recomeçar alguma fase, eu faço isso. Ou toda vez que eu acho que está precisando também. Que é fazer uma limpa no meu guarda-roupa, nos meus materiais escolares, no meu quarto. Tirar todas as coisas que estão velhas, que não funcionam mais. É muito bom você fazer isso para começar um ano, né? Fazer esse detox. Para você já começar com o pé direito, e também sabendo as coisas que você talvez precise comprar, ou que você não vai precisar comprar, ou as coisas que você não quer mais, sabe? Tipo, fazer essa limpa, assim, se libertar um pouco das coisas que passaram do ano anterior. Às vezes, memórias que você não quer lembrar, ou coisas que você quer muito lembrar, você coloca, por exemplo, fotos. Eu adoro mexer sempre nessas coisas. Bom, e também, por exemplo, o seu material escolar, tirar lápis que estão muito pequenos, borrachas que estão muito gastas, apontadores quebrados, todas essas coisas aí é sempre muito legal. Eu acho super produtivo, antes de terminar o ano, ou quando ele está começando, fazer essa limpa para começar tudo zerado, assim, com o pé direito. A sétima coisa, também é uma coisa que eu acho super, super interessante de se fazer. Que é fazer uma lista pelas coisas das quais você foi grato no ano que passou. Não só para você valorizar os momentos bons que você teve, mas para você lembrar, principalmente, que mesmo que você tenha, pense que tenha tido um ano ruim, você sempre vai ter coisas para agradecer sobre. Sempre, absolutamente sempre. Que você tem comida na mesa, que você tem, sei lá, conexão com a internet, que você consegue assistir esse vídeo, que você consegue me ouvir falar, que você consegue, sei lá, conversar com a sua família, não sei. São inúmeras coisas. Você pode fazer uma lista interminável, você pode ter certeza, de coisas pelas quais agradecer. nesse último ano. Isso é uma maneira muito interessante, de você aprender a valorizar os momentos felizes que você teve. E não ficar focado só nos momentos ruins. Porque começar um ano com uma negatividade, assim, eu sinto que não é uma boa coisa, sabe? Você começar um ano, você tem que começar um ano querendo mais, querendo melhorar, querendo ser sempre, tipo, uma pessoa melhor, querendo evoluir, sabe? Então, sempre olhar pra trás dessa maneira, com momentos de agradecimento, com coisas que te fizeram feliz, pode te ajudar muito a começar o ano, assim, mais, mais revigorada, sempre pensando que o ano vai ter momentos bons, com certeza. E o oitavo, e última coisa pra se fazer, de produtiva, antes de 2018, é o oposto do anterior, que é fazer uma lista das coisas que você não gostou, que aconteceram, ou que você quer deixar pra trás, ou sentimentos, situações, até pessoas, se você acha que tem uma pessoa que te faz mal, fazer uma lista disso, e realmente pesar o que aconteceu, o que você pode fazer pra não acontecer de novo, se você vai se importar menos, se você vai se importar mais, dosar cada situação, e tentar aprender uma lição com isso, pra começar o novo ano, deixando tudo isso pra trás, e recomeçando esses momentos, de uma maneira diferente, encarando a vida de uma maneira diferente, de uma maneira nova, de, com mais positividade, com mais amor, com mais carinho, com mais paz, com mais serenidade, com todas essas coisas maravilhosas, que a gente sempre deseja pra todo mundo no ano novo, mas a gente nunca deseja pra si mesmo, então, nesse momento, esse é um momento pra você refletir sobre o seu ano, esses últimos dois itens do ano que passou, pra você se desejar mais felicidade, mais amor, mais carinho, mais paz, mais serenidade, mais paciência, pra lidar com as situações, então, acho que é isso, gente, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, pra dar essas dicas pra vocês, pra começar o 2018, ó, com o pé direito, começar com tudo, sendo um ano super produtivo, e super bom pra todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser, você com certeza vai ter coisas pra agradecer de 2018, então, é isso, não se esquece de, se você gostar desse vídeo, óbvio, curtir o vídeo, deixar um comentário aí, me dizendo tudo que você achou, se você tem outras coisas que você acha que são produtivas, de serem feitas antes de 2018 começar, e também se inscrever no canal, né, gente, pra receber todas as novidades, e me seguir nas redes sociais, que lá eu tô sempre atualizando vocês, do que que vai acontecer aqui no canal, tá bom? Então, é isso, um beijo, e até a próxima. E aí